Democratizar o conhecimento científico e aproximar a população da ciência e da tecnologia. O desenvolvimento social é o tema da 11ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Jogos, palestras, experimentos, instalações. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz uma programação variada, com expositores de todo o Brasil. Lucas, de 12 anos, foi com a família conhecer o evento. O estudante, que sonha em ser biólogo, conta que o que mais chamou a atenção dele foram as palestras sobre biodiversidade e os experimentos sobre eletricidade. Eu gostei mais sobre as palestras das plantas e da eletricidade estática. As plantas eu já gostava muito de biodiversidade e a eletricidade estática eu achei bastante curioso. Ana Beatriz, de 17 anos, queria visitar a exposição logo no primeiro dia, já que no ano passado ela não conseguiu conhecer o evento. A estudante conta que gostou do tema da iniciativa. Ela melhora toda a nossa vida, na parte química, física, biologia, ela melhora tudo para a gente, torna mais confortável a nossa vida, melhora a nossa qualidade de vida. Com uma equipe de professores e alunos, o Museu Itinerante da Universidade Federal de Minas Gerais foi convidado pela CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior para participar do evento. Jogos, experimentos e uma instalação interativa falam do homem e sua relação com o universo. Tânia Costa é coordenadora do Museu Itinerante e considera a oportunidade de participar da semana em Brasília uma maneira de aperfeiçoar o conteúdo científico para alunos e professores, além da comunidade. Ela percebe como todas as áreas do conhecimento têm contribuições para explicar alguma coisa. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina, visitou na tarde desta segunda-feira o pavilhão de exposições onde a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada em Brasília. Para o ministro, a iniciativa tem o papel de popularizar o acesso à ciência e mostrar a importância dos avanços científicos e tecnológicos para trazer mais qualidade de vida à população. Eu acho que educação, ciência e tecnologia são os caminhos decisivos para o desenvolvimento de uma sociedade mais rica, mais antes de tudo, mais igualitária, mais justa, mais consciência das suas responsabilidades políticas e sociais.